Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer mais uma resolução de um exercício de cinemática do corpo rígido no cálculo de velocidades. Pequenas rodas estão fixadas nas extremidades das barras AB e giram livremente ao longo da superfície mostrada na figura. Sabendo que a roda A se desloca para a direita com uma velocidade de 1,5m por segundo, determinar a velocidade da extremidade B da barra e a velocidade angular da barra. Vou resolver esse exercício de duas formas diferentes. A primeira forma vai ser através da solução vetorial. A segunda forma nós vamos fazer utilizando o SIR. Como essa roda está deslocando para a direita, eu já vou desenhar o vetor velocidade da roda A apontando para a direita. E aqui eu vou desenhar o vetor velocidade da roda B acompanhando a superfície. Então aqui nós temos um VB e aqui nós temos um VA. Temos um ângulo de 60 graus com a horizontal, então nós podemos projetar esse vetor velocidade na horizontal. Então projetando esse vetor aqui, nós vamos ter o ângulo de 60 graus aqui. A componente horizontal vai ser um VB cosseno de 60. E a componente vertical vai ser um VB cosseno de 60. Agora nós temos que determinar a posição em relação a B em torno de A. Então aqui nós podemos construir um triângulo retângulo, onde nós vamos determinar as distâncias. Essa distância horizontal seria a resolução desse triângulo, que ele tem 750 de hipotenusa. Então este cateto aqui, ele é oposto. Como eu tenho hipotenusa, é só pegar a hipotenusa e multiplicar pelo seno desse ângulo. Então vai ficar 750 vezes o seno de 20 graus. Aqui, mesma coisa, porém ele é cateto adjacente. Então aqui eu vou ter um 750 cosseno de 20 graus. 750 seno de 20 graus, nós vamos ter 256.515. E 750 cosseno de 20 graus, nós vamos ter 704.7695. Então se nós pensarmos aqui sendo a origem, nós podemos montar a equação entre A e B, analisando o sentido de rotação dessa barra no sentido horário. Então aqui eu tenho o meu ômega AB. Vou montar uma equação entre VB igual a VA mais o ômega AB vetor B menos A. Considerando aqui sendo a origem, nós podemos colocar as coordenadas dos dois pontos. Então o ponto A, ponto B. O ponto A, ele só vai ter coordenada em Y. Então aqui é zero. Aqui vai ser 256,515. O ponto B só tem coordenada em X. 704, 7695 e zero em Y. A partir dessa equação, nós vamos pegar a projeção das velocidades. Então VB cosseno de 60 está apontando para a direita. Então ele vai ser um I positivo. Então ele vai ficar VB cosseno de 60 I. VB seno de 60 está apontando para baixo. Ele vai ser um J negativo. VB seno de 60 J e é negativo. O VA, ele é um 1500 I, porque ele está apontando para a direita e está no eixo horizontal. Agora nós temos um ômega AB girando no sentido horário. Então ele vai ficar o menos ômega AB. Se ele gira no sentido horário, vetor K. Produto vetorial entre B menos A. B menos A vai ficar 704,7695I. E zero menos 256,15 vai dar menos 256,515J. Cosseno de 60 vezes VB vai ficar 0,5VBI. Seno de 60 vezes VB vai ficar menos 0,866VBJ. É igual a 1500I. K vezes I vai dar J. Eu tenho um negativo aqui, então ele vai ficar menos J. menos 704,7695, ômega ABJ. E aqui eu tenho um K vezes J vai dar menos I. Negativo aqui, mais I. Negativo aqui, menos I novamente. Menos 256,515 ômega ABI. Como nós temos essa equação, só tem I e J, vamos separar. Então separando I e J. I, nós temos meio VB, é igual a 1500I menos 256,515 ômega AB. Em J, nós temos menos 0,866VB e menos 704,7695 ômega AB. Nós temos duas equações. Vamos começar a resolver a partir da equação de J, onde nós podemos isolar aqui ou VB ou ômega AB. Então, vamos pegar a equação J e vamos isolar aí da equação J o VB. Vou colocar ele para cá. Então, da equação J, nós vamos ter que VB vai ser igual a 813,82 ômega AB. Por quê? Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós vamos isolar VB. Substituindo o VB na equação I. Então, substituindo o VB em I, esse meio VB vai ficar meio vezes isso. Então, meio que multiplica 813,82 ômega AB é igual a 1.500 menos 256,515 ômega AB. Juntando os dois aí, nós vamos encontrar que ômega AB, fazendo essa multiplicação e somando esse 256, nós vamos encontrar um ômega AB igual a 2,26 radianos por segundo. Pego esse ômega AB, substituo agora aqui em VB, nós vamos encontrar um VB igual a 1.840,04 milímetros por segundo. Essa é a forma puramente vetorial. Usando o CIR. Agora, uma outra forma. Para usar o CIR, eu tenho que lembrar do seguinte. Eu tenho o vetor velocidade VB, tenho o vetor velocidade VA. A partir do vetor velocidade, eu traço uma reta perpendicular passando por ele. Então, aqui, ó, tracei uma perpendicular. A mesma coisa eu vou fazer nesse vetor. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma reta perpendicular a esse vetor velocidade. Então, aqui, tracei a reta perpendicular. E vou ver o seguinte. Aqui eu tenho 60 graus, então aqui eu tenho 30. No prolongamento, eu também vou ter 30. Então, quer dizer que esse ângulo daqui de dentro vale 30. Nós podemos fazer o quê? Nós temos esse cateto, que é 704,7695. Então, separando aqui, ó, eu vou ter o primeiro cateto, que é de 704,7695. Tenho o ângulo aqui de 30 graus. E agora, eu preciso determinar qual vai ser essa distância que está aqui, para poder juntar com essa outra distância, e eu ter o raio em relação ao vetor velocidade A. E a hipotenusa, porque com a hipotenusa, eu vou ter o raio em relação ao vetor velocidade de B. Então, esse cateto aqui, eu posso calcular de que forma? É um cateto oposto, eu tenho um cateto adjacente. Então, essa distância aí, eu posso usar tangente. Tangente de 30 graus. Vou chamar esse cara aqui de Y. É o cateto oposto sobre 704,7695. Daí, eu tiro que esse Y, ele vai ser igual a 406,8988. Tendo esse cateto, tendo outro cateto, eu consigo encontrar a hipotenusa. Então, essa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de H, ela vai ser a raiz quadrada, né, de 704,7695 ao quadrado, mais o que eu acabei de encontrar aqui, né, 406,8988 ao quadrado. Então, essa hipotenusa, ela vai valer 813,79761 milímetros. Como nós temos aqui, já a distância entre o CIR e o ponto A, essa distância total, eu acabei de encontrar o Y. Então, vai ser 406,8988 mais 256,5151. Eu vou ter toda a distância em relação ao ponto A, né, 5151 mais 406,8988. Essa distância total vai ser de 663,4139. Então, VA vai ser igual ao ômega AB, vezes a distância que existe entre o CIR e o ponto A. Como aqui é 1500, o ômega AB é o que eu quero descobrir. A distância entre o CIR e o ponto A é de 663,4139. Isolando o ômega AB, vai ficar 1500 dividido por 663,4139, que nós vamos chegar no mesmo valor, 2,26 radianos por segundo. Encontrei o ômega AB, eu vou fazer agora em relação ao VB. Então, VB, ele vai ser o ômega AB, vezes a distância entre o CIR e o ponto B. Então, VB vai ser igual a 2,26. Essa distância aqui entre o CIR e o ponto B é o próprio H. 813,797661. Isso aí vai dar um VB igual a 813,797661. 1.840,02 milímetros por segundo. Uma pequena diferença na segunda casa decimal em relação ao que nós usamos na componente vetorial. Duas formas para resolver um problema anticinemático do corpo rígido. Seja por forma vetorial, seja pelo centro de tratamento de votação. Aí você escolhe o que é mais fácil. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Esquece de fazer inscrição no canal para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.